Eu estudo aqui no SEI faz três anos, eu entrei em 2021. O primeiro projeto que foi além daquele básico de sala de aula foi o Grêmio. Então eu entrei como vice e no ano seguinte como presidente. E isso já foi uma experiência incrível, me conectou com os alunos, me fez participar de vários outros projetos. A gente iniciou uma tradição aqui no SEI que foi o Solidarize, que é uma campanha muito interessante com crianças. E aí foi o primeiro Grêmio que trouxe o projeto que vai continuar por muito tempo. Outra experiência que eu tive também foi com o CINSEI, que é uma simulação que se organiza de organizações internacionais e também tribunais. E aí eu participo do Jurídico e esse ano eu vou participar de um caso da Boa 15 no Tribunal Jurídico. É muito interessante e me ajuda muito na minha área, que é o Direito. Outro evento muito importante que eu amei ter participado foi o UNICEI. Algo importante falar é que é um encontro. Eu não posso falar muito sobre o que é, porque o encontro é um grande mistério, mas é muito bom pra você manter laços com o SEI. Até mesmo quando você sai, porque quando você sai do SEI, o SEI não sai de você.